Se não fizer o número 1, 2, 5, 2, 5... Oh, beleza! É o vai mais bonito do Brasil, é Luí... Luí do Som! E acabou-se! Bom dia, bom dia, bom dia! Olha, eu vou contar a vocês uma parada que aconteceu, vou tirar até o óculos. Eu... Eu sou invocado com político por causa disso. Uma vez chegou um bocado de político aqui no sítio, aqui no sítio onde eu morava, lá no sítio de água, aí chegou... Era tempo de eleição. A eleição ia ser no sábado, isso foi numa sexta-feira. Aí chegou aquela turma de político lá, os deputados. Opa, bom dia, boa tarde! Aquela alegria toda. Aí, como é o seu nome? Digo, meu nome é Luí do Som! Grande média, Luí do Som! Aí, disse, o que é que tá faltando aqui? Eu digo, o que tá faltando aqui é o seguinte. É duas coisas. Uma é um médico pra cuidar da gente. Ele disse, pois não, pegou um celular desse também. Foi lá quando saiu o celular. Pegou um celular desse tamanho, botou na frente, falou, alô, 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 babá, 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 babá. Daqui a pouco chegou perto de mim e disse, tá pronto. Segunda-feira já tem médico aqui pra todo mundo. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Ó, uma vez, lá no sítio onde eu morava, chegou um bocado de político lá. Isso era, isso era numa sexta-feira e, 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 e foi numa sexta-feira e a política ia ser no sábado. Aí chegaram lá, diz, como é o seu nome? Eu digo, meu nome é Luí do Som. Digo, o que é que tá faltando? Eu digo, tá faltando duas coisas. Um é doutor. Ele pegou o telefone, alô, 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 babá, 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 babá. Com dois segundos ele disse, tá tudo resolvido. E a outra coisa, eu digo, aqui é que não pega, não tem sinal de celular. Aí ele disse, então não, eu digo, o senhor tá falando com ninguém. O senhor é um ladrão e suma-se daqui, seu filho de rapariga. Olha, eu sou arretado, com danado, com danado, oxe, ei, que danado é isso que botou aí? Ave Maria, que danado foi isso? Ave Maria, a minha cara, botou muito, foi assim, que batem, fica, foi isso aqui, tira isso daí.